E aí caras, como é que foi a manhã de vocês? Eu espero que tenha sido ótimo, a minha foi mais ou menos porque eu não consegui dormir muito bem. De qualquer forma, hoje eu tô aqui pra comentar sobre um cara que eu achei que não ia voltar pros holofotes da internet tão cedo, sobre um cara que eu achei que a gente nunca mais ia ouvir o nome dele pela internet, mas a gente tem que sempre esperar o inesperado, né? E o inesperado finalmente aconteceu, mano. Pois é, o Yane Sabonji, o arquiteto por trás de todas as respostas do Haluka, o arquiteto por fazer o Haluka dar a volta por cima nessa treta dele, voltou e teve uma treta aí com ele, Orochim e alguns outros personagens que eu tô aqui pra comentar um pouco. De qualquer forma, eu achei que essa treta já tava morta há tempo, já tava morta, enterrada, ninguém mais tava dando uma foda pra ninguém envolvido na treta. Só que é o seguinte, mano, o Yane voltou recentemente e fez um dossiê parte 4 do Haluka, depois de meses, meses, ele fez mais um vídeo dossiê, continuando aqueles lá que ele tava fazendo na época da treta. O que acontece é que esse dossiê não tem muito a ver com o Haluka, mas sim com pessoas mais nos bastidores, sabe? O Stott, o Stott tá bem envolvido nesse dossiê, porque basicamente o Yane acusa o Stott de ser um mestre da manipulação, de que ele tava por trás de tudo, que tudo que o Jean fazia era por causa do Stott, alguma coisa assim. E bom, ele apresentou algumas provas sobre isso, falando que o Stott escrevia alguns roteiros por Jean, o que, sinceramente, a esse ponto não duvido, tá ligado? Provavelmente aconteceu, mas acho que, assim, o Yane escrevia pro Haluka de um lado, o Stott escrevia por Jean do outro. Então, estamos quites aí, é uma trocação franca, entendeu? De qualquer forma, esse novo dossiê, ele traz muitas coisas à tona, mano, coisas de um passado que até eu gostaria de esquecer, tá ligado? Mas eu acho que vale tudo quando o assunto é treta e tentar sair por cima. Ele faz um monte de acusações sobre o Stott e tal, mas eu acho que a acusação mais grave que tem nesse dossiê é de um grupo que, sabe, os canais de opinião originais tinham numa época muito, muito tempo atrás, eu acho que é uns dois ou três anos atrás, se não mais, tá ligado? Que bom, inicialmente, esse grupo era pra os caras de canal aí pequeno trocar uma ideia, pra confraternizar, entendeu? Só que, no fim do dia, não saiu muito como planejado, entendeu? O grupo se separou, muitas coisas aconteceram, cada um foi pro seu canto. Só que o grupo ficou lá, mano, e nesse grupo o pessoal falava muita, muita merda, tá ligado? Coisa, coisa bem, bem, bem louca mesmo. E o Stott tava junto nesse grupo e, bom, o Yanni usou uns trechos lá que o Stott falava, algumas coisas não muito, não muito legais, pra dizer o mínimo, tá ligado? Falava de um grupo de alguns youtubers, um grupo que sofreu um grande expose de há dois anos atrás. Um grupo que, inclusive, o Digo também estava. Nesse grupo, vocês falaram muita merda, muitas coisas inimagináveis e, depois de um certo tempo, tudo isso foi exposto ao público. Você sabe muito bem de qual grupo eu tô falando, né, Stott? Foi revelado que nesse grupo existiam quatro pedófilos. Inclusive, dois deles eram muito próximos a você, Z e Bars. Detalhe, o Digo fez um vídeo pra eles. Porém, segundo o Digo, ele não tinha conhecimento das mensagens absurdas que vocês falavam naquele grupo. E assim, cara, eu já sabia da existência desse grupo, eu fazia parte na época, só que eu me surpreendi do Yanni ter usado os conteúdos desse grupo só agora, porque, porra, demorou, demorou pro Yanni achar esse grupo, porra, caralho. E é foda, entendeu? É foda, porque, porra, esse grupo aí é fogo, entendeu? Esse grupo aí era fogo, eu preferia que nunca tivesse existido no fim do dia. Mas, enfim, nesse dossiê também ele fala de um advogado lá, que é bem conhecido aí na comunidade, muitos youtubers usam ele, então ele fala que também esse advogado é um merda e todo esse tipo de coisa, entendeu? Mas assim, cara, eu recomendo que você veja esse vídeo por conta própria, porque, assim, não tem tanta cringice. Claro que, como é um vídeo de dossiê do Yanni, tem que ter cringice no final, né? Teve. Abriu mão do seu conforto pra trazer a verdade ao público da internet. Ele dificilmente irá conseguir recuperar sua imagem, porque ele realmente caprichou em seu papel de arrombado. Ele vive todos os dias em seu caminho sem volta, e finalmente fez as pazes com o Horachinho. Mas, de qualquer forma, o dossiê parte 4 tá lá, vamos ver se o Stott vai responder toda essa merda, eu não sei, realmente não sei. Eu preferia que morresse toda essa treta, porque não sei se vale a pena o estresse no fim do dia. Mas, enfim, saindo um pouco dessa treta de bastidores aí, rolou uma treta do Yanni e o Horachinho também, que, basicamente, o que aconteceu é que o Yanni tirou uma foto com o Horachinho, essa aqui. E depois, na live do Horachinho, o pessoal começou a cobrar, tipo, porra, cara, como é que você tira foto com o Yanni, sei lá, Judas, e esse tipo de coisa. O Horachinho respondeu, falando que, basicamente, o Yanni ficou indo atrás dele por todo canto, implorando por essa foto. Falaram o bagulho do Yanni, né, do Sr. Jeba Dura. E é essa foto aqui, né, que ele tirou nossa. Dossiê final, está no ar, boa diversão. Aí tá aqui o mitinho da Silva aqui embaixo e o Yanni Sabonji aqui em cima. E... E, poxa vida, vou ter que me explicar agora, porque... Porque tá parecendo que eu sou amigo do cara, nessa imagem aqui. Mas eu gostaria de deixar claro que não, não sou amigo dele. Não quero ser amigo dele, não queria nem estar no mesmo lugar do que ele. Porque eu não concordo com as coisas que esse cara faz, não concordo com o que ele fala. E... Mesmo que eu concordasse, ele é um ser humano cringe. Ele cometeu o maior dos pecados que foi ser cringe. Judas do caralho, mano, eu não sei o que dizer, tá ligado? Porque, como é que eu vou provar? É a minha palavra contra dele, né? Mas eu não gosto dessa pessoa. Ele é o constrangimento em pessoa. Ele ficou andando atrás de mim, nesse lugar, nesse barzinho aqui da Augusta. Que eu, mano, como é que eu ia imaginar que o filho da puta tava lá? E ele ficou, ah, vamos tirar foto, vamos tirar foto. E eu, não, beleza, depois, depois. Depois eu tiro, depois eu tiro. Eu vou tirar depois. E fiquei tentando, tá ligado? Jogar umas indiretas, assim, pô, não quero, tá ligado? Não quero. Porque eu tava muito feliz esse dia. Eu tava muito bêbado e muito feliz. E aí eu... Eu acabo, acabo sendo legal com todo mundo. Mas como é que eu ia ser pau no cu com o cara também? Ia falar, não, não vou tirar. Ia ficar no mesmo ambiente que ele. No mesmo ambiente de 20 metros quadrados. Depois o Yanni respondeu toda essa treta, falando que não foi bem assim e sei lá o quê. Poder se justificar pras pessoas do porquê que existia aquela foto minha e dele. O que eu posso dizer é que ele só me impressionou na questão da covardia dele. Porque a história que ele contou tá totalmente deturpada com a realidade do que realmente aconteceu. Ele falou que eu corri atrás dele no rolê, que eu fiquei implorando pela foto e tudo mais. Quando, na verdade, eu tinha testemunha lá comigo. Tanto do seu lado, quanto do meu, que podem negar o contrário. Então aí é meio que a palavra de um contra o outro. Não sei também, tá ligado? É incrível, cara, todas essas tretas de internet, mano. Os caras tretam por causa de uma fotinha, tá ligado? Porra, mano, porra. E assim, sinceramente, não sei o que vai acontecer daqui por diante. Se o Stott vai responder todas as acusações que o Yanni fez no vídeo. Que são acusações bem sérias, então... Não sei, ele pode escolher ignorar ou responder. Não faço ideia do que vai acontecer. E eu não sei quanto tempo o Yanni vai ficar preso a isso, cara. Tipo, porra. Meses e meses pra largar esse dossiê, pra reviver um monte de coisa, tá ligado? Porra. Tanta coisa que ele falou do Haluca nesse dossiê e... Sobre gente manipulando as pessoas por tais dos panos. Que é assim, é o seguinte. Há tanto tempo que essa treta se foi que... Eu nem lembro quais são os personagens. Eu nem lembro qual que foi o motivo da treta direito, tá ligado? Eu meio que apaguei tudo a minha mente. Mas enfim, se ele quiser ficar preso a essa treta, não tem muito que a gente possa fazer no fim do dia, né? Cabe a ele decidir. Ah, e depois dessa treta do Oroxinha, eu esqueci de me mencionar, o Yanni apagou o Twitter por algum motivo. Mas enfim, eu acho que é isso. Eu só queria comentar um pouco por cima sobre toda essa volta aí do Yanni, todo esse tipo de coisa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Vejo vocês por aí. Até o próximo vídeo. Eu fui, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.